. . no time em dia jogamos muito bom . . . O Sarão também joga aí, jogando mais rápido. E aí, eu acho que eu vou subir a garrafa, mas eu vou subir. Vai, vai, vai! Ixi! 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 World! Aplausos 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 O que é o que é o que é? Esse jogo já é muito acalmo. Pena. Réalizade! Réalizade! E aí? Réalizade! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Eu quero saber do que você tem o lado de lá Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não tem problema, hein? O Magão tá pagando os 10, 16 mil. O Magão tá pagando 10, 16 mil. O Magão tá pagando 12, 16 mil. O governo sentiu a briga. 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 O que é a onda? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL